Olá, meus queridos! Mais um encontro, mais uma aulinha de geografia. Hoje vou judiar dos senhores como judiei no último encontro. Cheio de conceitos, cheio de explicações, mas muito importante para o seu Enem. Vamos nessa? Então, geografia com o Marcos Silvério, professor Dalton, a nossa querida professora nos ajudando sempre que pode, né professora? É. Sempre que pode, né? Sempre que esses caras dão uma chance aqui, nunca falam com você, né? Exente. Que muito é maldoso, né? Não, mas eu prefiro assim, professor. Prefiro assim? Sim. E o Daltinho aqui, nós vamos trocar alguma ideia depois, no decorrer da primeira questão. Tudo bem? Então, como o professor Dalton disse antes, se não houver estudo, se não houver dedicação, você não chega lá. Agarra-se a oportunidade, faça o Enem bem feito, está cheio de universidade por aí, para você subir um grau aí na vida. Vale a pena o esforço. Meu pai falava que sem estudo você não chega a lugar algum. Então, vale a pena estudar. Vamos lá? Então, os temas abordados na nossa aula de hoje. Olha só como é fácil, tranquilo, mas bem abrangente. Nós vamos estudar hoje dinâmica demográfica, finalzinho da aula, movimentos migratórios, isso aqui é muito importante, de forma específica, e é claro, o processo de urbanização. Querido, amado aluno, esses estudos são estudos muito, muito cobrados no Enem. Todos os anos, todos os anos, você encontra três, quatro questões envolvendo esse assunto. Às vezes, questões que caem lá em química, em relação ao processo de urbanização, expansão das cidades, queima de combustíveis fósseis, como nós vimos em uma questão anterior, o professor Dalton, sempre, em biologia, e é claro, com maior frequência em geografia. Nossa, professor, mas é muita coisa. Não, querido, é muito simples. Por que esse assunto é tão abrangente? Nós, na virada do século, entrando no século XX, passamos a ser um mundo mais urbano do que rural. A cada dia, nós somos mais urbanos. E conceito de cidade e de urbano, eu já trabalhei com os senhores. Só que hoje, nós vamos aprofundar como ocorreu esse processo de urbanização, quais são as consequências e o que acontece por aí. Tudo bem? Então, primeiro, eu vou trabalhar uma questão com os senhores, depois nós vamos para os conceitos. Tranquilo? Então, vamos para a primeira questão. Olha só que bacana. Opa, calma aí. Questão 34 diz. Opa, o que que o texto da questão número 34 diz? O texto do Enem número 2013 está falando que o processo de urbanização, ele não ocorre da mesma forma em todas as regiões do mundo, que são diferentes em função do processo de modernização. Esse processo de modernização está explícito aqui em inovações. Tudo bem? O texto diz, o texto aponta para a complexidade da urbanização nos diferentes contextos socioespaciais. Então, está falando que a urbanização é diferente em relação aos contextos socioespaciais. Comparando a organização socioeconômica das regiões citadas. A unidade desse fenômeno é perceptível no aspecto. Vamos lá. Eu quero que você olhe de novo para os meus olhos e preste atenção. O texto é um texto muito claro. Diz que o processo de urbanização ocorre de forma diferenciada em cada uma das regiões citadas. Na África, na América Latina, e aí vai. Que esse conjunto socioespacial é resultante de antigos processos de modernização. Aí você deve estar pensando. Pessoal, no início da aula você falou em dinâmica demográfica, em movimentos migratórios, em dinâmica populacional. E está falando de urbanização? Exatamente. Então, eu vou voltar no esqueminha que eu montei para os senhores, para tentar explicar essa minha fala agora. Beleza? Depois nós voltamos para a questão. Eu vou e volto, vou e volto hoje, mas você vai entender no final. Então, eu volto para o meu esqueminha. Olha só que legal. A urbanização teve o seu início na Europa durante a Primeira Revolução Industrial. Primeira Revolução Industrial, nós vamos aí meados do século XVIII para o século XIX. Legal, meados. A Primeira Revolução Industrial está relacionada à invenção da máquina a vapor e à queima de combustível fóssil chamado carvão mineral. A Primeira Revolução Industrial mudou totalmente a dinâmica da economia, da população no planeta. Numa Europa, o processo de urbanização, deixa pagar essa bagunça, se deu então nesse século XVIII para o século XIX. Completou nesse período? Não. O processo de urbanização foi indo, foi indo, foi até o início do século XX. Então, lá no início do século XX, a Europa era quase toda urbana. Quando chegou na Segunda Guerra, já era urbano. Fissor, mas por que tornou-se urbano? Para você entender a urbanização, você não pode esquecer isso. A Revolução Industrial transfere para o campo, para o mundo rural, o que nós chamamos de mecanização agrícola. A mecanização, ó, mecanização agrícola, libera a mão de obra. Essa mão de obra liberada no campo migra, migra para o urbano. Fissor, então está aqui a dinâmica em movimentos migratórios? Sim. Eu libero mão de obra pela máquina, o trabalhador sai lá do campo, isso aqui é um bonequinho, e migra para as cidades. Se migra para as cidades, há um aumento demográfico. Agora, eu não posso esquecer, mas, mas, vou pôr azul para ficar bonito, crescimento vegetativo. Opa! Então eu posso resumir dessa forma. A mecanização no campo libera a mão de obra, essa mão de obra migra para as cidades, aí eu tenho um aumento da população nas cidades, mais o crescimento vegetativo na área urbana. Esse movimento migratório do rural para o urbano, nós chamamos de exodo rural. Beleza? Então volta de novo aqui para os olhos do professor. Eu posso explicar, então, que o processo de urbanização é resultante dos fluxos migratórios do campo para a cidade, mais crescimento vegetativo? Sim. Por que as pessoas migram do campo para a cidade? Em função da modernização do trator, da máquina, que vai substituindo a força de mão de obra ou a mão de obra humana. Que legal! Aí a população da cidade vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Nós chamamos isso de urbanização. É um processo. É um processo. Esse processo é muito rápido? Pode ser. É muito lento? Pode ser. Vai depender da região, do país e do grau de modernização. Beleza? Então eu volto para o meu esquema. Aí você vai entender essas diferenças na urbanização. Então, voltando para o esquema. Os senhores entenderam o que é urbanização, sabem que é um processo. Tudo bem? E depois explico mais o nosso crescimento vegetativo, apagando a poluição aqui. Então vamos lá. Numa Europa, numa Europa, o processo de urbanização se deu na primeira revolução industrial. Legal? Século XVIII, XIX e século XX. Os países emergentes hoje, ou países de economia em desenvolvimento, como Brasil, México, Argentina, República Sul-Africana, isso começou a ocorrer em meados do século XX. Meados do século XX, nós chamamos países de revolução industrial tardio, ou tardia. Beleza? Então a nossa urbanização se começou em meados do século XX, meados e a metade. Então eu posso falar a partir da década de 50 do século XX. Opa! Aí as pessoas começaram a migrar constantemente para as áreas urbanas. Nesse mesmo período, o Brasil tinha um enorme crescimento vegetativo. No final dos anos 60, o crescimento vegetativo chegou a 2,98%. Aí você vai pensar. Fluxo migratório intenso pela mecanização, mais um enorme crescimento vegetativo. Pronto! Você acabou de entender, porque o Brasil tornou-se um país urbano de forma muito rápida. Então, mais uma informação. Aí eu vou para os países subdesenvolvidos, que estão tendo agora, estou falando agora, um intenso processo de modernização agrícola. Opa! Modernização agrícola é diferente de mecanização agrícola. É mais abrangente, é mais recente. Pessoal, mas o que isso tem a ver com tudo? Tudo! Vamos lá. Se eu tenho uma modernização agrícola, o fluxo migratório do campo para a cidade é maior. Como eu vou entender isso? Então, se eu pegar, por exemplo, América Latina tiveram processos de modernização em meados do século XX. Para frente. África, parte da Ásia, tiveram seu processo de modernização agrícola final do século XX. Isso desencadeou o intenso processo de urbanização. Aí é fácil. Eu posso entender que a Europa teve no século XVIII, nós tivemos em meados do século XX a partir desse momento, e a África e parte da Ásia em final do século XX, início do século XX. Tudo isso se deu a partir da mecanização. Eu cometi uma falha, início do século XXI. Vamos lá? De novo explicando para os senhores. Então, eu não posso falar, não devo falar, que a urbanização foi igual, igual em todo o planeta. Ela ocorreu de forma diferente, em períodos diferentes, para cada região do mundo. É o que o texto diz. Por que eu estou fazendo esta ênfase? Porque o intenso processo de urbanização desencadeou o surgimento de grandes cidades, de mega cidades, de metrópoles globais, o intenso processo de conorbação e, ao mesmo tempo, os problemas urbanos, o inchaço urbano, o crescimento anômalo. Vale a pena discutir isso? Vale. Porque, vamos lá, se eu falar da cidade do Rio de Janeiro, cidade de São Paulo, eu vou observar o espaço físico dessa cidade, sem a presença do poder público, as regiões e favelas, na qual nós chamamos de comunidade hoje. Se eu observar uma África, eu vou perceber que uma África, os problemas urbanos são muito mais graves do que os nossos. Se eu observar hoje Europa, Japão, Estados Unidos, eu vou perceber que os problemas urbanos, que a urbanização, que é um processo, já foi concluído. E o nosso ainda está em processo. E a África está começando agora. Então, esta percepção espacial de cada região, tanto no aspecto temporal quanto físico, é muito, muito importante. Combinado? Entendeu mais ou menos essa minha fala longa, Douto? Entendi. Entendeu? Entendi a questão da urbanização. Da urbanização, né? Achei interessante que você mostrou bem a diferença dos emergentes e desenvolvidos. É. Achei interessante isso. Eu só não sei se eu não prestei atenção, não sei se você falou, Marcos. A definição de crescimento vegetativo? Eu acho que não. Não expliquei ainda crescimento vegetativo, mas vou explicar no final da aula. As florestas, né? É. Vegetativo. Não, eu vou tirar essa piadinha desse cara aqui, ele zoa com a aula, né? Mas tudo bem. Crescimento vegetativo ou crescimento natural de uma população, Douto, explica, né? Isso é relacionado à taxa de natalidade e taxa de mortalidade. Então, eu pego o percentual de pessoas que nasceram no decorrer do ano, em relação a mil pessoas, por isso que é taxa. Pego o número de óbitos que ocorreram durante um ano, período de um ano, e obtenho uma taxa em relação a mil pessoas. A diferença dos dois é crescimento vegetativo. Então, olha que bacana. Grande parte da minha geração, essas pessoas que têm torno de 50 anos, né? Nasceram no interior do Paraná. Muitos nasceram em regiões agrícolas ou rurais. Você que está assistindo a essa aula, jovenzinho de 15, 20 anos, nasceu em grandes áreas urbanas da sua grande maioria, os cidades médias. Nossa, se eu nasci há 50 anos atrás, né? 51, eu nasci nos anos 60. Lá nos anos 60, o Brasil ainda não era urbano. O Brasil só tornou-se urbano em 1970, quando agora nós passamos a ter 51% dos brasileiros morando em cidade. De 1970 para o IBGE 2010, nós saltamos de 51% para 86%. Então, olha só, é um processo à urbanização. Se dá, pelo crescimento vegetativo, você nasceu numa cidade. Eu nasci lá numa cidadezinha do interior. Meus pais nasceram na zona rural, com parteira. Ah, eu também nasci como parteira, lá em White Duck, centro do mundo. Beleza? White Duck, Pato Branco. É, Pato Branco é o centro do mundo, né? É o moderno. Moderno, né? White Duck, White Duck. White Duck, né? Cidade globalizada, com tecnologia de ponta. Se tiver algum aluno de Pato Branco assistindo, um abraço. Sou nascido no centro do mundo. Legal, né? Mas vamos lá. Então, na nossa telinha está explicado. A revolução industrial na Europa, países emergentes, países subdesenvolvidos, em função da mecanização agrícola. Isso gerou o que nós chamamos de urbanização. Depois eu volto aqui. Vamos lá para a nossa questão, meus amiguinhos? Vamos lá, vamos lá. Vou ler o comando e depois vamos para a questão. Diz. Vamos lá. A unidade diz, espacial, em função do sistema integrado que envolve as cidades locais e globais. Querido, se está falando das Américas, se está falando do mundo, não pode ser apenas as cidades locais e globais. Eu vou explicar o que é uma cidade global e o que é uma cidade local para os senhores. Mas se é universal, não pode. Cultural, em função da semelhança histórica e da condição de modernização econômica e política. Querido, a cultura afro é diferente da nossa cultura, da cultura europeia, portanto, nem pensar. Esqueça. Demográfico, em função da localização das maiores aglomerações urbanas e continuidade do fluxo-campo-cidade, eu posso até ter uma continuidade quando esse processo não foi completo. Agora, apenas na localização das grandes aglomerações, não. Esse processo do fluxo-campo-cidade gera as grandes aglomerações. Vamos em frente. Territorial, em função da estrutura de organização e planejamento das cidades que atravessam as fronteiras nacionais. Mais uma vez, só territorial, planejamento, está estranho, e econômico em função da revolução agrícola, olha aí, que transformou o campo e a cidade e contribuiu para a fixação do homem ao lugar. Opa! Temas interessantes, falas interessantes, mas eu não quero chegar na resposta. Eu vou me dar aqui, mas não mostra, não mostra, não mostra, quero pular, quero pular, ligeiro, quero pular, agora sim, pode mostrar. Pode mostrar? Pode. Para nós fecharmos essa questão, olha Dalton, que maldade. Quanto conceito? E aí, meu querido aluno, você tem que saber todos esses conceitos. Vamos ver? Urbanização, eu já expliquei. Metrópole global, ainda não, mas metrópole você já sabe o que quer dizer. Global, mundo, megacidade, megalópole, metropolização e o processo de conurbação. Essa terceira aí, apesar dela ser implícito o que ela significa, na verdade, eu nunca vi, Marcos... Esse termo? Megacidade? Não, não junto assim. É? Mas vai ver hoje, inclusive foi uma polêmica muito séria há três anos na Universidade Federal do Paraná. É. Isso. Eles lançaram conceitos de megacidade, só que erraram conceitos de megacidade. Eles vão dar uma resposta. Acontece em vestibulares. Então, tem que tomar um certo cuidado. Tá? Mas eu vou explicar cada um para os senhores. Bem fácil, tá? Vamos lá, amiguinhos? Cada um que nós voltamos a nossa resposta. Urbanização é um processo aonde a população rural vai diminuindo gradativamente e a população urbana passa a ter um aumento expressivo. Então, eu disse, senhores, que em 1970 o Brasil tinha 51% da sua população morando em cidades. Em 2010, agora, esse número saltou mais de 86%. Não cabe aqui conceituar cidade por enquanto, mas o Brasil foi transformado num país urbano. É um processo. se dá por movimentos migratórios do rural para o urbano, que nós chamamos de êxodo rural, mas crescimento vegetativo. Tudo bem? Por que as pessoas saem do campo? Em função da modernização ou mecanização agrícola. Legal? Vamos ver. Pô, não apagou aquele esqueminha que eu aprendi e não deu certo. Vamos lá em frente. Diz assim, metrópole global, metrópole corresponde a uma grande cidade que tem um número, eu quero que você escreva, equipamentos, ó, equipamentos urbanos. Equipamentos urbanos é aquilo que a cidade produz através de algumas funções, universidades, hospitais, etc. Então, quando eu tenho uma universidade, eu tenho um sistema financeiro, eu tenho um banco, e ele exerce uma influência em todo o planeta, eu chamo isso de metrópole global. Aí eu tenho certeza, eu já fiz essa prática com alguns professores, já fiz em aula, quando você imagina uma metrópole global, pô, imagina aí Paris, Nalton. Legal? Agora Londres. Londres, não é de novo? Londres ele viu o Big Bang, Paris ele viu a Torre Eiffel e o White Duck. White Duck é aquele pato branco lá na frente. Aquele pato branco na entrada. Não, mentalizem lá, UTFPR em White Duck. Aí, ó, centro tecnológico. Então, olha que bacana. Quando você fala de uma metrópole global, o que ela produz, ó, o que ela produz, extrapola as fronteiras nacionais. Passa a ser referência no mundo. Por isso que a gente chama global. Pode ser político, pode ser econômico, né, financeiro, tecnológico. Ela gera uma influência no mundo. Então, quanto maior for a produção econômica dessa cidade, maior influência que ela exerce. Então, se nós tivermos hoje uma crise na Bolsa de Valores de Nova Iorque, a economia do planeta vai ser afetada. Há um mês nós tivemos uma crise financeira na Bolsa de Pequim, de Beijing, né, afetou as Bolsas de Valores do mundo todo. Fácil, né? Deixa eu beber uma aguinha. Jóia. A gente fala muito, né? Continuando aqui. Tudo bem com o metrópole global, então? Escreveram o conceito? Vamos lá. Equipamento urbano, então, é aquilo que a cidade produz através de algumas formas de produção. Tá. Mega cidade. Agora eu quero uma atenção para os senhores. Nós consideramos mega cidade, e professora, a senhora que disse, que é uma novidade, realmente não é utilizado, são cidades que apresentam população igual ou superior a 10 milhões de habitantes. Nossa, professor, eu posso ter uma metrópole global e, ao mesmo tempo, ser uma megacidade? Pode. A cidade de São Paulo. Mas nem sempre uma megacidade é uma metrópole global ou metrópole nacional. Por que nem sempre? Porque nem sempre ela vem a produzir, como eu falei, em questão de uma metrópole global. Tá? Então, eu considero megacidade uma cidade que tenha em torno de 10 milhões de habitantes. É a mesma coisa. Se um dia você ler assim, uma cidade milionária. Nossa, professor, que coisa estranha. Milionária? É uma cidade rica? De milhão? Milionária aqui? É uma cidade rica? Não. É uma cidade que tenha mais de um milhão de habitantes. Não é muito utilizado, né? Mas pode aparecer. Então, 10 milhões de habitantes, megacidade. Eu poderia ter um exemplo de uma megacidade que não seja uma metrópole? Eu gosto desse exemplo chamado Cidades de Lagos, na Nigéria. Tem mais de 12 milhões. Aí eu pergunto, será que a Cidade de Lagos gera uma influência na economia, na política, na religião, algo parecido no planeta? A maioria das pessoas nem sabe de Lagos. Não de Lagos? Você falou na África. Na África. Você falou na África. Ele é uma dica, né? Ele é na Nigéria. É na Nigéria. É na Nigéria. Olha só, lá na Nigéria. Na África Centro-Ocidental. Tudo bem? Então, megacidade. Então, megacidade é mais quantitativo mesmo. Isso. Mais número do que ela venha produzir. Tá? Quantitativo, número. Número. De qualidade de produção. Aí eu entro na metrópole. Megalópolis é bacana. O intenso processo de urbanização em algumas regiões do mundo gerou as maiores megalópolis. Megalópolis é a junção de duas ou mais metrópoles. Olha só. Eu vou desenhar um mapa dos Estados Unidos aqui para os senhores. Olha que legal. Mapinha dos Estados Unidos de forma instantânea. Aqui é o México. Ficou parecido, professor? Ficou lindo, né? Ficou, ficou. Nossa, ficou lindo. Mentiroso. Tudo bem. Ficou. Olha só. De Boston a Pittsburgh. Uma megalópolis. Boston, Chicago, Pittsburgh, Detroit. Uma cidade. São várias metrópoles. De Boston, Boston até Washington. Nova York está no meio. A segunda? Uma outra megalópolis. Megalópolis. Essa seria a maior norte-americana. E a outra chama-se San San. No sudoeste dos Estados Unidos. San Diego. De São Francisco a San Diego. Olha que maluco. São as três grandes megalópolis norte-americanas. Aí eu tenho uma megalópole no Japão, Tokaido. Uma megalópole na Europa, Renana. E uma no Brasil, informação. Onde nós temos uma nossa megalópole em formação, professor? No Brasil. Não, não, não. Está longe. Não é o White Duck. Olha só. A nossa megalópole em formação é São Paulo, Rio de Janeiro. Integrado a Campinas. Nós temos um intenso espaço aqui, comurbado, várias cidades no caminho, uma enorme concentração de pessoas e capitais. E um fluxo enorme de pessoas e capitais entre essas duas cidades. Nós só não consideramos ainda a nossa megalópole, porque os meios de comunicação e transporte ainda são eficientes. Quando eles terminarem de construir o nosso trem-bala, o nosso TGV, aí com certeza a Campinas-Rio nós vamos ser a nossa megalópole. São milhões de pessoas no espaço. Grande Rio em torno de 10 milhões de pessoas. São Paulo em torno de 20 milhões de pessoas. Mais os 3 milhões envolvendo a região metrópole de Capinas. Então a nossa megalópole está em formação. Tudo bem? Então megalópole, pegaram? Junção de duas ou mais metrópoles. Vamos apagar e mais um conceito para os senhores. Conurbação. Eu diria que esse termo conurbação é um dos mais utilizados agora em processos de urbanização. Conurbação. Escreva, meu querido. União física entre duas cidades. Repetindo. A união física entre duas cidades. Então aqui eu tenho a mancha urbana de Curitiba. Aqui eu tenho a mancha urbana de São José dos Pinhais. De Pinhais e Piracuara, Forbarras, Colombo e Campo Largo. Então parte da região metropolitana de Curitiba. Metropolização é quando eu tenho a formação de uma região metropolitana. Quando uma cidade centro ou sede passa a exercer uma maior influência nas suas cidades satélites. E passam a agir quase que de forma conjunta num único organismo urbano. Esse é o processo de metropolização. O que é a conurbação? Conurbação é quando a cidade, tanto a satélite quanto a sede vai crescendo, crescendo, crescendo e forma-se uma única mancha urbana. Se a cidade vai tendo uma expansão horizontal e une-se a outra cidade, eu tenho a união física entre as duas cidades. Eu chamo isso de conurbação, que está relacionado também ao processo de metropolização. Então, por exemplo, vamos lá de novo olhando para o professor. Assim eu falo mais devagar e dar uma pausa. Eu saio de Curitiba e moro na região metropolitana de Curitiba. Eu moro em Colombo. Não fica com medo. O povo de Colombo é gente boa. Essas piadinhas de Colombo, né, professor? É um ferro. Tá errado, né? É um ferro. Mas vamos lá. Eu saio de Curitiba, vou em direção Santa Cândida. Aí eu desço, passo por trás do cemitério e tenho o rio Atuba. Logo estou em Colombo. Eu não consigo perceber mais o espaço físico entre duas cidades que corresponde ao espaço rural. Tudo está urbanizado. Então, eu tenho o processo conurbado. Aí eu vou de Curitiba para São José, conurbado. Vou de Curitiba para Quatro Barras, está conurbado. Curitiba, Pinhais. Curitiba, Pinhais, é Piracuara. Já está conurbado. Piracuara ainda não tanto. Campo Largo, quase que conurbado. Ainda não, né? Tem uns pedaços ainda, espaços verdes no meio do caminho. Mas são poucos. São poucos. Então, eu entendo-se o processo de conurbação. Viram como é bacana? Aí eu vou pedir para os senhores. Por favor, meu querido aluno, você vai copiar todos esses conceitos e vai pesquisar também, vai pesquisar também, hierarquia urbana. Aí você vai entender que é uma metrópole global, uma metrópole nacional, regional, cidade e local. Vamos lá. Eu acho que você já tem condições de chegar na resposta, beleza? Vamos voltar, vamos voltar, rapidão. Está aqui, ó. Demográfico. Em função da localização das maiores aglomerações urbanas e continuidade dos fluxos campo-cidade. Sua continuidade. Aí eu pergunto para os senhores, qual foi o tema abordado no início da aula? Urbanização. Além de urbanização? Movimentos demográficos. Campo-cidade, êxodo rural. Viram como é fácil? Fissor, o que mais nós temos nesse contexto e campo-cidade? Os movimentos migratórios que ocorrem hoje entre as cidades. E o movimento, deixa eu voltar na minha figura. E esse movimento que o professor executa aqui de Colombo para Curitiba? É um movimento diário. Eu venho trabalhar em Curitiba e retorno à noite em Colombo. Vocês perceberam que eu chamei essas cidades de cidades? Olha só que lindo. Dormitório. Não é muito legal, mas é utilizado. Ou cidades satélites. Por que cidades satélites não estão orbitando em torno de uma cidade maior? Sim. Por isso que eu chamo de cidades satélites ou dormitórios. Aí eu pergunto, num processo de metropolização, a cidade-sede tem mais vantagens ou menos vantagens? Muito mais vantagens. Quem perde, quem perde, correspondem cidades satélites em termos de arrecadação. Por isso que nós temos as leis, leis metropolitanas. Legal? Bom, você ficou experto no processo de urbanização. Sabe qual é o processo e como se dá em relação aos diferentes continentes. Você não pode esquecer desse detalhe. Eu teria mais uma questão para trabalhar com os senhores, que está relacionada à urbanização e à queda do crescimento vegetativo. Eu deixo essa questão para o próximo encontro, mas vou fazer a explicação do crescimento vegetativo, como a professora Wanda perguntou antes. Crescimento vegetativo eu obtenho pelas diferenças e taxas de natalidade e de mortalidade. Perfeito? Então, quando eu olho um gráfico, vou utilizar esse pedacinho, olho um gráfico, sobre crescimento vegetativo, eu tenho esta representação aqui. Isso aqui, eu tenho taxa de natalidade e taxa de mortalidade. Então, se aqui eu tenho três, aqui eu tenho quatro. Quatro é a taxa de natalidade estrelinha. Três, taxa de mortalidade cruzinha. Então, a diferença entre natalidade e mortalidade é o crescimento vegetativo. Opa! Se a natalidade permanece elevado e cai a mortalidade, eu tenho um aumento expressivo no crescimento vegetativo. Porém, no futuro, que vai ser nossa próxima aula, eu tenho, a partir do urbano ou urbanização, a queda na taxa de natalidade. A mortalidade continua, então tem uma diminuição no crescimento vegetativo. Tudo bem? Então, vale a pena. Aonde eu quero chegar? Que sempre no processo de urbanização, ocorre uma queda no crescimento vegetativo. Próxima aula, eu quero começar com esse tema, com os senhores, e falando de forma específica Brasil. Tchau, bom estudo, grande abraço, até a próxima. Tchau, bom estudo, grande abraço.